Os corruptos de estimação da Lava Jato, Pedro Parente na Petrobras e Daniel Lima na Petros. O tucano Pedro Lalao Parente, mesmo sendo réu desde 2001 na Petrobras, conseguiu presidir a empresa de 31 de maio de 2016 a 1º de junho de 2018. E na presidência, Pedro Lalao vendeu o campo gigante de carcarado pré-sal ao preço de um refrigerante barril e ainda entregou a petroquímica de swap ao preço de cinco dias de faturamento. E mais, a direção da Petrobras na gestão de Pedro Lalao pagou 2 bilhões de reais ao banco JP Morgan de um empréstimo que só venceria em 2022 e Pedro Lalao é sócio do banco. E a Lava Jato, com sua omissão, não só apoiou Pedro Lalao em todas as suas barbáries, como ainda deu o salvo conduto para ele ir presidir a BRF. Outro protegido, o presidente da Petros, Daniel Lima, que está levando os petroleiros ao desespero. Muitos aposentados velhinhos têm morrido por falência múltipla das finanças, porque os petroleiros ativos e aposentados estão agora pagando por um rombo que não fizeram, com 13% de seu salário e por 18 anos. Na verdade, até agora, quem deu mesmo um rombo de um bilhão de reais em fundo de pensão das estatais foi o ministro Paulo Guedes, entre eles, um tapete. Aliás, o histórico de Guedes em arrebentar aposentados é extenso. Ele participou da reforma da Previdência do Chile, o que está levando o país a ser recordista de suicídio de aposentados. E Guedes está trazendo para o Brasil esse modelo de Previdência do Chile. Paulo Guedes é ex-banqueiro, pois foi dono do banco pactual. Nunca vai precisar de dinheiro de aposentadoria. A Lava Jato prendeu 20 pessoas, entre eles, dois ex-presidentes da Petros, envolvidas com o superfaturamento na construção do prédio, prédio-sede da Petrobras na Bahia, construído com o dinheiro da Petros. Veja o que disse a procuradora Laura Tesli, da Lava Jato. Abre aspas. É cruel, porque quem é prejudicado são os trabalhadores da Petrobras. É quem depositou toda a esperança de uma velhice tranquila na Petros e viu seus valores geridos de forma fraudulenta. Fecha aspas. Veja o que disse o PT sobre a prisão na Bahia. Abre aspas. Em nota, o PT disse que a Lava Jato faz acusações sem provas ao partido e tenta criminalizar doações eleitorais feitas dentro da lei. O combate à corrupção exige seriedade de investigadores e juízes. Não pode continuar funcionando como espetáculo de mídia e perseguição política. Fecha aspas. A juíza, que já tinha dado dez dias para aplicação da liminar, no dia 5 de 2019, deu 24 horas para Daniel Lima suspender o desconto. Hoje é dia 20 de 2019 e nada. Veja o que diz Daniel Lima, presidente da Petros. Abre aspas. A previsão é que o crédito dessa folha extra seja feita neste mês de fevereiro. Fecha aspas. E o contra-cheque de 25 de fevereiro já está disponível na página eletrônica da Petros, sem acatamento da liminar. Na verdade, Daniel Lima está procrastinando as decisões da justiça para ver se derruba a liminar. Isso é crime. A Lava Jato, que prendeu os petistas sem provas, finge que não vê as provas em relação a Pedro Lalao Parente, Paulo Guedes e Daniel Lima. Rio de Janeiro, 20 de fevereiro de 2019. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal e deixe sua opinião nos comentários. Você também pode comprar meu livro, no Mercado Livre, o livro A Outra Face de Sérgio Moro, pelo link na descrição. E a renda do livro será destinada exclusivamente aos trabalhadores desempregados pela Lava Jato, através de cestas básicas. Um beijo no coração e obrigado pela atenção. E aí